Aqui com a gente, tá bom? Boa noite, gente! A partir de agora, Roberto Ibanda ao vivo pra você E Linda Alva Rodrigues Não me ligue mais Prefiro a minha paz Vou jogar fora o que lembrar você O seu tempo passou Pedi pra mudar e não mudou Você jurou me amar e não me amou Fez tudo que me prometeu que não ia fazer Que era verdade o que falavam de você Se você ligar, eu posso até atender E dizer alô, não quero mais você Não me ligue mais Prefiro a minha paz Não vou jogar fora o que lembrar você Seu tempo passou Eu posso até atender E dizer alô, não quero mais você Beijão pra toda a galera curtindo a gente Alô, Carlos Júnior, um abraço, meu querido Obrigado pelo carinho